Olá, eu sou Elaine Pessini e este é mais um Momento Sexo e Terapia. E o tema de hoje é para vocês, menino. Se você quer algo diferente e aqueles minutinhos a mais na sua relação, eu vou te apresentar o macho. O macho, ele é um creme que você vai passar por toda a tua região peniana e região escrotal. Ele vai manter a sua excitação, fazendo com que você prolongue a sua ereção, retarde a sua ejaculação e a potencialize. Olha que bacana, aqueles minutinhos a mais. Tenho certeza que você ficará muito mais feliz quando descobrir que o tamanho não é documento e que não há nada de errado com o seu precioso. Curta a sua relação. Curta a nossa página no Facebook. Um grande beijo e até a próxima!